Por aqui Dom Gatom Bom dia, bom dia, bom dia Começou a propaganda eleitoral Não só hoje eu ando pelas comunidades Eu vim aqui Dar uma olhada Nesse canal Que é um projeto meu Eu vou fazer esse canal todinho Vou dar uma entrada, coloquei aqui, olha A butina Por causa do Lepistopirose Nesse eu vou olhar aqui, vou entrar dentro do canal Vem cá Eu amo muito o meu povo, viu Opa Aí não tem condições, né Dom Gatom é pilantra É bom de bico Mas também O povo tem que fazer sua parte, viu Olha pra aqui Será que sou somente eu que tenho culpa? Vamos ver mais aqui Se tem mais alguma coisa Esse canal eu vou fazer, viu Esse canal pode ficar tranquilo que eu vou fazer É só voltar em mim Olha pra aqui Olha pra aqui Olha pra aqui Isso é uma cama, né Uma cama Eu tenho culpa Então, gente Eu vou voltar em você Opa, obrigado Olha só, tá vendo Mais um eleitor do doutor Gatom Obrigado, hein Que alegria, viu Que alegria Então, gente Tá aí a eleição Vamos cada um se conscientizar Eu faço a minha parte E o mau cidadão Não pode fazer aquilo Então 2023 Doutor Gatom Fazendo a diferença A diferença Nessa comunidade No nosso município E no nosso estado Um beijão É, doutor Gatom Agora tem o seguinte, né Faz três meses Que eu trabalho pro senhor O senhor não paga meu salário Cala a boca Não bota isso aí, não Eu pago a você Não paga nada Eu tô no rato, doutor Gatom Vamos acertar as contas, doutor Você já desligou a câmera, meu câmera? Não, doutor Gatom É o momento Eu registrei essa questão também, né Doutor Gatom Cala a boca Aí eu tô passando necessidade Criança em casa Alugueiro atrasado Conta d'água de luz Doutor Gatom Cala a boca Que eu sou um homem honesto Aí me quebra Criança em casa